Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lá vai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim. Em mim o vosso santo espírito, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Dá-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará vosso louvor, misericórdia, ó Senhor. Pois pecamos, pois pecamos, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, 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 pois pecamos.